E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Adrien Tech, vou falar pra vocês o que eu achei dessa serrinha aqui, a Tico Tico da Forte G FG2532. Bom, eu utilizei ela um pouco e ela no primeiro uso, notei que ela ficou muito quente, eu usei na velocidade máxima e ela, e também reparei isso aqui, ela solta muita fagulha. Vou até entrar em contato lá com os caras, ver se isso aqui é normal dela ou o que, porque acredito que isso aqui não deveria estar acontecendo, né? Bom, o que eu achei? Bom, achei bem fraquinha essa Tico Tico, tipo, até comparei com vídeo do pessoal fazendo mesmos cortes com outras serras, e até de menor potência, que isso aqui, ó, ela diz de 800W, é o pessoal com de 400W, só que de marcas renomadas em vez da Forte G, e elas cortaram bem mais rápido, e eu achei até mais preciso o corte, até uma coisa bem estranha, né? Precisão Tico Tico, né? Que isso aqui não costuma ser muito precisa. Mas mesmo assim, gente, é, eu não gostei dessa máquina, essa máquina aqui, ela não me atendeu muito bem. Essa, essa Forte G aqui, apesar de que ela tem umas características interessantes. Vem com guia paralela, essa produçãozinha aqui de plástico, que é pra madeira mais frágil. Tem controle de velocidade aqui, ó, aqui em cima. Ela também tem trava no gatilho, que é pra manter ela ligada aqui enquanto você tá usando. E, cara, isso aqui, isso aqui atraiu bastante saída pra coletor de pó. Essa basezinha aqui, ó, também é de um material forte. Acho que é de cromo, vagem, né? Parece alumínio, mas não é alumínio aqui. Que ele, é, parece uma assistente. E, tipo, vendo ela, é, no site lá, as especificações parecem bem diferentes do que ela vem aqui realmente. Eu não, eu não medio consumo, até por cair, eu precisaria tá cortando alguma coisa e filmando. E, ainda não tentei fazer isso, mas acho difícil dar os 800 watts. Em 110 volts aqui, daria uns 7 amperes de consumo. Então, essa máquina aqui, acredito que essa potência aqui esteja bem errada. E, apesar dessas características aqui, essa proteçãozinha aqui de acrílico. Aqui, ó, também encaixe rápido. Cara, isso aqui tinha tudo pra ser uma máquina boa, mas não funcionou direito comigo. Não sei, é, se eu sou um sortudo ou o quê. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. Curta, se inscreva, comente, qualquer coisa. Tamo aí, e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri